você sabia que a gente passa um terço da nossa vida dormindo é isso mesmo digamos que a gente viva 72 anos eu até acho que a gente vai viver mais que 72 né destes 72 23 anos de 9 meses a gente passa dormindo dá pra acreditar agora porque será que a gente tem que dormir tanto porque descansando bem a gente reenergiza o nosso corpo melhor o nosso humor e olha só que interessante durante o sono o nosso cérebro processa informações e fazem com que a gente tome decisões mais efetivas quando necessário bom né durante o sono nosso cérebro gera novas memórias e também consolida as memórias mais antigas sabe aquelas lembranças de infância de momentos especiais que a gente viveu ai 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 o sono também estimula a criatividade e criatividade não pode faltar por aqui não é verdade não é uma idéia também durante o sono o cérebro faz uma espécie de faxina elimina toxinas que possam favorecer doenças degenerativas do cérebro como parkinson alzheimer interessante né uma boa noite de sono também ajuda o nosso cérebro a armazenar informações relacionadas a atividades motoras é como por exemplo dirigir jogar tênis aprender um novo passo de dança e tem outros truques que a gente pode colocar em prática que também favorecem uma hora de sono né a gente poder dormir tranquilo uma atmosfera que seja de tranquilidade paz pra que a gente tenha de fato uma noite uma boa noite de sono né como um aromatizador com óleo de lavanda uma velhinha perfumada luz baixa um chazinho de camomila nada nada melhor para uma boa noite de sono do que um colchão original emma o colchão original emma tem capa removível e lavável oferece 100 noites de teste é isso mesmo você pode se pede seu colchão na praticidade da sua casa porque as compras são todas feitas online você recebe a caixa em casa dorme 100 noites no seu colchão e caso você não se adapte o que eu acho praticamente impossível você ainda assim pode devolver entrega e devolução gratuitas 10 anos de garantia tecnologia alemã o colchão mais premiado da europa não é uma idéia né bom a gente aqui em casa já tem usufruído de boas noites de sono com o original emma e olha coluna alinhada bloqueio de movimento ou seja não sente quando a pessoa do que está dormindo contigo se movimenta então é muito interessante colchão uma delícia uma delícia de dormir mesmo estou adorando e olha só você pode aproveitar o nosso cupom de desconto e também usufruir de noites maravilhosas de sono com o colchão original emma usando o cupom mais abonisoni 5 você ganha desconto recebe em casa assim como a gente recebeu e pode usufruir aí de muita qualidade no seu sono espero que vocês tenham gostado das nossas dicas então não deixa de curtir aí compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais gente conheça o colchão original emma e ó semana que vem tem mais em não é uma idéia um grande beijo até a próxima tchau tchau Tchau! Tchau!